E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpe Boom! Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma sugestão de conteúdo de vídeo aqui pro canal e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO! Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente no csgo.net pra ver o uso de muitas caixas. E vocês podem estar se perguntando, Saulo, onde você tá, que tá diferente, mundo diferente, não tá em casa? Não, galera, eu tô em São Paulo, que eu venho aqui fazer um vídeo especial, que vai sair logo depois desse, porque aqui tem muito mais gente pra gente ajudar. Não sei se eu vou dar spoiler, vou dar spoiler assim de uma vez. O que eu vou fazer? O próximo vídeo que eu gravar aqui no csgo.net, tudo que eu ganhar aqui, eu vou converter para real e vou doar pra moradores de rua. Não vai ser em dinheiro, porque às vezes eles podem usar droga com dinheiro, né? Então eu vou doar alimentos e roupa de frio. Que a gente vai no shopping, vai comprar alimentos, vai comprar roupa de frio e vai sair distribuindo para os moradores de rua. Então, se você quiser assistir esse vídeo, esse é o próximo vídeo aqui do canal. Esse é o motivo de eu estar aqui em São Paulo. Mas agora, neste vídeo, vamos apenas abrir caixas e tentar profitar. Se você gosta do conteúdo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que se você quiser deslocar aqui no site, o link que está na descrição, você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins e utiliza o cupom Saulo do mesmo jeito. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em envia G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser, sempre utilizando o cupom Saulo para ganhar os 35% de bônus. Ah, e utilizando o cupom Saulo, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto, que vai ser sorteado no dia 1º de setembro, é de simplesmente uma M9 baioneta Tiger TUV. Vale muito a pena participar, ela vale R$ 2.900. E para participar, é só utilizar o cupom Saulo do csgo.net quantas vezes quiser. E quanto mais vezes utilizar, maior a sua chance de ganhar. Aí você manda print de confirmação do depósito no formulário que está aí na descrição. E rapaziada, olha só o sorteio que eu acabei de lançar no meu Instagram. É de uma carambite aquecimento de aço e olha só a quantidade de azul que tem nela. O overpay dessa faca é absurdo. E se você quiser participar, o link desse sorteio vai estar no comentário fixado. Ele é lá no meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram é É arroba saulo, arroba S-A-U-L-L-O. Mudei, antes era canal do Saulo, agora é apenas Saulo. E para participar, as regras estão aqui na descrição. Mano, vale muito a pena participar do sorteio dessa carambite. É um aquecimento de aço com muito azul. Ela é blue de ano no backside. Lembrando que esse azul todo é no backside. Porém, tem uma valorização muito boa. Ela é muito linda. O link desse sorteio vai estar aí no comentário fixado. Então vamos lá, vamos gastar esses 695 dólares e 700 bônus points. Vamos começar abrindo a caixa do... Vamos no coldzeira hoje. Vamos abrir 5 vezes a caixa do cold para ver o que a gente vai ganhar. Ai meu Deus do céu. Bora cold, dá uma coisinha boa para nós. Uma Alp Boom. A única coisa boa que o cold deu para a gente foi uma Alp Boom. Inclusive, vou dar para vocês essa Alp Boom, pode ser? Vou sortear a Alp Boom no vídeo de hoje. Exclusivo no vídeo de hoje. Para ganhar essa Alp Boom de 26 dólares, você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta ideias de vídeos para a gente fazer aqui no canal e o seu trade link do lado. Lembrando que está saindo dois vídeos todos os dias aqui no canal. Então, pode comentar ideias de vlogs também. Porque eu estou postando vlog, eu estou postando vídeo de CS. Porque eu percebi que o meu canal estava muito na mesmice. Caixa, 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 caixa. Então, tipo, a cada vídeo de caixa, tipo, vamos supor, eu solto dois, três vídeos de caixa. Aí vai sair um vlog, dois, três vídeos de caixa, outro vlog. Porque senão, uma hora vai cansar, ninguém mais vai querer ver vídeo de caixa, tá ligado? Então, vai ter vlog, vai ter vários conteúdos diferentes aqui no canal. Então, já deixem sugestões aí nos comentários. Então, eu vou guardar essa Alp Boom para vocês. Ainda temos 400 bonus points. Vamos abrir tudo na caixa do Fallen, mano. Porque o Coldz era sacaneou com nós. O Coldz sacaneou gostoso com nós agora. Vamos lá do Fallen. 89 bonus points. Dá para abrir quatro vezes a caixa do Fallenzão. Bora. Fallenzão, não me decepcione. Ai, meu Deus do céu, viu? Uma Cábala de Sport, uma Alpine Honor, 130, não deu bom também. Tá, o que a gente vai fazer agora com esses 867 bonus points? Deixa eu pensar. Vamos abrir a caixa do Lula Molusco. Três vezes. Três vezes a caixa do Lula Molusco para a gente ver o que a gente consegue. Tomara que dê bom, mano. Veio uma USP Cortex, uma Glock Water Elemental e uma M4 Nightmare. Deu ruim também, mano. Estamos com 810 dólares. Ai, tô pensando em meter o Lula Molusco na caixa de faca, viu, mano? Dá para a gente abrir, eu acho que cinco vezes a caixa de faca. Não, quatro vezes a caixa de faca, vai. Abri quatro vezes a caixa de faca, mano. Tá meio lagado assim. A minha internet, tá? Que eu tô aqui no Airbnb. A minha internet aqui no Airbnb. Tá, cumpre. Mano, eu acho que deu bom, viu? Uma Bayonetta Lory e uma Bowie Doppler. A Bayonetta Lory vale 400 dólares, a Bowie 180. Essas duas não foram muito boas. 765 dólares e a gente gastou 690. Profite, 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 profite. Quem falou que salva a gente deve ir, né? Profite, mentiu, cara. Vamos que vamos. 120 dólares ainda. Vou abrir dez vezes a minha própria caixa para provar para vocês que eu sou o rei do profite. Profite ou não, né? Vamos ver agora. É, complicou para o meu lado. 110. Deu profite. Deu profite. Deu profite. Vamos abrir mais dez. Sou o rei do profite, caralho. Me respeita. Sou o rei do profite. Bora. Uh, veio uma Imperatriz. Veio uma Imperatriz, mas o resto não foi boa. A Imperatriz tem que salvar sozinha. 30 dólares. 63, hein? Tá, vou vender as mais baratinhas. Vou vender as mais baratas. 15 e vamos abrir mais quatro caixas do Saulinho. Ai, meu Deus do céu. Cruza os queiros. Uh, veio uma casa imóvel. Esse parque deu bom. 40 dólares. Deu bom, deu profite, deu profite. Deixa eu ver o que eu tenho que inventar. Ah, a gente ainda tem 52 bonus points, mano. 52 bonus points dá para fazer o quê? Vamos ver. 52 bonus points e a gente consegue duas do device. Na caixa do device tem skin boa, mano. Tem cara, Bit Doppler, Pandora. Eu acho interessante no mínimo. Vai ver uma P250 Whiteout. 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 E uma USP Torque. Mano, vamos tentar transformar essa P250 de 3 dólares em uma faca. Ah, não tem como. Não tem como, porque o item mais caro que dá para transformar é uma skin de 30 dólares. Vamos tentar. Essa P250 e uma P2000. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. O primeiro aprimoramento. Então transformamos uma skin de 3 dólares em uma skin de 30. 30, 30, 30. Tá maluco? Pera aí, agora a gente pega essa skin de 30 que a gente ganhou. E a gente... Não, pera aí, eu vou bugar o site. Eu tenho que perder agora. Eu vou tentar transformar essa USP em uma P250 Splash. A gente tem que perder. A gente tem que fazer o site... É, perdemos. Perfeito. O site está pensando que, ah, demos um golpe, tá ligado? Ah, não sei o que, não sei o que lá. Agora a gente tem que perder de novo. Deixa eu ver uma skin barata para a gente perder. É, infelizmente eu vou ter que perder essa AK Headline. Ó, vou tentar pegar essa navaja de 55 dólares. Tem 18%. Imagina se dá bom, mano. Não, perdemos. Ok. Estamos suave. Agora a gente vem nessa P2000. Vamos em busca da faca. Por que que a gente vai pegar essa P2000? Porque se der bom, a gente vai ter transformado um skin de 3 dólares em uma faca. Olha só, hein? Como assim? Ué, a gente transformou 3 dólares em 30 e vamos transformar 30 em uma faca de 55. Ai, cruze os dedos para dar bom, rapaziada. 3, 2, 1, vai. Não deu bom. Não deu bom a estratégia. Não deu bom a estratégia. Agora vamos tentar essa Front Side Mist nessa navaja Scorchid. 10 dólares em 55 também não deu bom, não. Mano, a gente não tá com sorte no aprimoramento. A gente não tá com sorte no aprimoramento. Dá pra gente tentar transformar essa AK Imperatriz de 29 dólares nessa faca que é bonita. Uma Gucci Rust Coat. Se der ruim, eu parei com aprimoramento, mano. É, parei com aprimoramento, mano. Não tá dando bom. Eu vou vender essa Shadow Daggers Casey Hartnett de 100 e... Não, não foi nem 100 e pouco. Foi de 99, eu acho. E vou tentar fazer aprimoramento com grana. Com grana, grana, grana. Em busca do quê? Da faquinha, mano. Tem que ser. Vamos pegar, tipo, tentar pegar uma... Tem que ser uma bonita, pelo menos. Sei lá, uma navaja Tiger Tooth, que é um skin legal já. E a gente vai tentar pegar ela com o quê? 10 dólares. 10 dólares de uma navaja Tiger Tooth é quase impossível, mas... A primeira já deu ruim. A gente vai tentando... Vou tentar cinco vezes. Cinco vezes. A primeira deu ruim. Cadê a navaja Tiger Tooth? É ela que nós quer. Vou colocar aqui, ó. Tiger. Ó, é ela que nós quer, mano. Vamos lá. 11%. Ai, eu achei que ia dar bom, mano. Eu achei que ia dar bom, mas não deu. Vamos tentar mais, ó. Ó, a gente ainda tem mais três tentativas. Não deu bom de novo. Só mais duas tentativas. Que hoje a gente tá com um aprimoramento zoado, mano. Não, não, não. Mais uma tentativa só. Se der ruim, vou até aumentar mais um pouquinho. Vou colocar 20 dólares pra tentar pegar essa navaja Tiger Tooth. Não vou mais tentar. Perdemos de novo. Não vou mais tentar. Eu vou tentar com 40 dólares pegar uma faca mais top. Mais top. Tipo a Bowie Tiger Tooth com 40 dólares. Eu vou tentar. E se der bom, a gente profita. Então, vai. Opa, 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 opa. Mano, aprimoramento não tá legal hoje. Parei com aprimoramento. Parei, parei, parei. Aqui no meu inventário, se eu vender tudo, o que que eu tenho? 730 dólares. Mas essa Bayonetta Lory eu vou guardar pra mim. Eu não vou vender ela. Não vou vender ela. Eu vou vender as outras. Mas a Bayonetta Lory eu vou guardar pra mim de último caso, sabe? E eu vou tentar fazer um aprimoramento louco. Ai, mas aprimoramento não tá dando certo, mano. Esse que é o B.O. Vamos tentar fazer um aprimoramento com bastante chance de ganhar, pelo menos. Tô pensando nessa Bayonetta Fade, mano. Que eu teria que fazer... Pra ser safe, tem que ser esse 68%. Porém, a Bayonetta Fade pode vir com uma porcentagem de Fade alta. E valer muito mais do que ela realmente vale. Então vamos tentar, mano. Tane-se. O aprimoramento hoje não tá dando bom, galera. O aprimoramento hoje tá péssimo. Eu não vou mais fazer o aprimoramento hoje. Nossa, Andrézão. Hoje vai tá com azar. Tá. Vou abrir essa última caixinha aqui pra gente ver o que a gente vai fazer, mano. Opa. Para, para. Cê é louco. Ganhar uma faca. Ganharam a Shadow Dagger's Slaughter na caixa de 10 dólares. Caramba. Não supriu todo o prejuízo que eu tive. Porque eu tive um prejuízo bruto. Bruto. Porém, veio a faca numa caixa de 10 dólares. Então a gente transformou 10 em uma faca de 100. Tivemos pelo menos uma sorte nesse vídeo. Infelizmente, saímos no prejuízo hoje. Porque eu vou parar com isso. Saímos com 500 dólares. A gente entrou com 700 dólares. 700 bonus points também. Porém, bonus points é um bagulho que a gente consegue de graça abrir no caixa. Então, não vamos entrar, colocar o bonus points na conta. Saímos um pouco no prejuízo. Não é todo vídeo que dá pra ter profit. Inclusive, recentemente, eu tô tendo mais azar do que sorte. Porém, conseguimos uma baioneta Lori e uma Shadow Dagger's Slaughter. Andrezão, você que tá aqui, vem aqui, vem aqui. Parece que no vídeo, né? Agora, eu vou pegar esses itens pra mim. E a gente já vai gravar o outro vídeo agora. Andrezão, o que você acha? Você acha que a galera vai pegar bem com esses itens? A galera curta e que você possa fazer mais, né? E incentiva as pessoas a fazer também. Então, você também deve fazer. Agora a gente vai fazer isso. E o Andrezão, a Má, também vai participar. Tô meio dizendo, aonde a gente vai entregar esses bagulhos? Porque eu sou medroso. Eu também não posso entrar. É uma balda muito ampla. É perigoso. É perigoso. Mas... Vai dar bom. Vai dar bom. O que importa é a intenção. Então, rapaziada, lembre-se de participar do sorteio da Alpe. Lembre-se de participar do sorteio da FACA que tá olhando no Instagram. E, mano, eu tô ansioso porque vai ser agora que a gente vai gravar. Eu vou pegar essas skins e já vou gravar o outro vídeo agora. Desejem sorte pro Saulinho e fiquem ligados no próximo vídeo. Eu venho nessa. Um beijão no saldo pra todos. Vocês e fui! Tamo junto, vens!